Este ano, hoje funcionários e clientes ficaram reféns por quase duas horas. Uma pesquisa aponta que apenas 8% das crianças de 0 a 3 anos são atendidas em creches na capital. No futebol, o Paissandu joga neste momento contra o Criciúma e tenta se reaproximar do G4. E o Remo volta para casa com a liderança na Série B, depois da vitória sobre o Nacional no finalzinho do jogo, em Manaus. Agora, aqui no Jornal Liberal. Obrigado. 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 Obrigado.